O lançamento do selo postal e do carimbo comemorativos à campanha institucional Dimensão 22 contou com a presença de oficiais generais da ativa e da reserva. Mais nós fizermos a divulgação da nossa Dimensão 22, melhor. E eu tenho certeza que a existência de um selo com esse estímulo, vamos dizer assim, para a nossa Dimensão 22, vai ser muito importante. Para o superintendente dos Correios de Brasília, o selo Dimensão 22 vai eternizar a campanha institucional da FAB. É mais do que uma parceria, é uma amizade. São duas instituições tradicionais que estão se modernizando e utilizando um aspecto muito peculiar, que chama-se a filatelia. A filatelia, ela aproxima as pessoas, eterniza momentos e cria a memória. Para os Correios, é uma satisfação participar dessa comemoração do planejamento estratégico da Força, a Dimensão 22. No evento, o comandante da Aeronáutica reuniu oficiais generais para uma palestra, onde teve oportunidade de apresentar o plano de reestruturação da FAB e da Reserva Interativa, que pretende manter um canal direto com os militares reformados e da Reserva. Uma alegria muito grande, que é ver que a atual administração está seguindo os caminhos que a Força Aérea seguiu desde a sua criação, que é pensar, pensar para o futuro, pensar alto, pensar acima de tudo nos interesses da pátria. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.